O verão chegou, de Ranger Rubeu eu vou Pro litoral sul, Santos e Guarujá Chego lá já, a toda velocidade eu vou De Ranger Rubeu, chego em Santos A gente é grande, em Guarujá A gente bota pra quebrar, na beira da praia Mulher é mato, e nossa carne é fraca E a gente agita, e as mina entram no clima É muita curtição, a mulherada tá na mão É muita curtição, a mulherada tá na mão O verão chegou, de Ranger Rubeu eu vou Pro litoral sul, Santos e Guarujá Chego lá já, a toda velocidade eu vou De Ranger Rubeu, chego em Santos A gente é grande, em Guarujá A gente bota pra quebrar, na beira da praia Mulher é mato, e nossa carne é fraca E a gente agita, e as mina entram no clima É muita curtição, a mulherada tá na mão É muita curtição, a mulherada tá na mão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu vou pro litoral sul, Santos e Guarujá Chego lá já, a toda velocidade Isona que seems a hum? Já é de neame, até perto E a goal Existe A maiorилась shouta m curvesa Í fulla Tchau.